Fala pessoal, André aqui, beleza? E eu vou pegar algumas notícias aqui recomendadas pela gente lá no nosso Discord, tá? Onde a gente vai mostrar aqui o trabalho que o Exército vem fazendo aqui na região do Rio Grande do Sul. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, há cerca de 45 minutos de Porto Alegre, né? E vários conhecidos e pessoas próximas a mim foram aí afetadas, né, cara? Sobre essas enchentes todas. E nós vamos ver aqui alguns vídeos, nós vamos ver aqui algumas considerações que o pessoal está dando, mostrando o trabalho aí do Exército, tá? O primeiro que eu quero mostrar aqui pra vocês é caminhão do Exército atropela carro civil e mata três pessoas em esteio na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Então o pessoal comentou aí que o caminhão do Exército teve algum problema lá, não sei o contexto, não sei como que aconteceu, mas está aí, tá? Teve ali um grandissíssimo problema, né? Onde três pessoas vieram a óbito, infelizmente, né? Três civis aí vieram a óbito, tá? E vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. É o nosso exército, ó. Ó. Seis coitados, mano. Eu não entendo de barcos. Eu não entendo de barcos, mas esse barco está grande demais pra ter seis pessoas remando? Não era pra ter um motor nesse barco? Eu não... Eu realmente não sei. Eu não entendo nada de barco. Esse aqui foi o Ghost Punk que comentou pra gente lá no Discord. Vamos ver aqui, ó. Vocês coitados, irmão, de um barco enorme na hora, né? Aí, vamos nós vamos sucatear o Exército, né? Pra isso, ó. Bater na árvore, ó. Vamos nós vamos sucatear o Exército, né? Pra isso, ó. Não estou rindo. É a eficiência. Cara, isso aqui cansa, irmão. Tu viu o maluco aqui de trás? O maluco aqui de trás já está... Já está cansado, irmão. Dá uma olhada. Eu vou indo na frente ali se precisar. Famílias, daí eu achando vocês. Qual a altura da água aqui, irmão? A altura da água pegou o primeiro andar inteiro aqui desse lugar que eles estão. A diferença é o caiaquinho aqui, o caiaque de um civil, um civil fudido. E é a estrutura do nosso Exército brasileiro. Você vai dizer, nossos bilhões. Os nossos bilhões estão aí. Mas vamos lá, tem mais coisa. Tem mais coisa. Vamos lá. Desde que hora aí, meu? Então, desde que hora aí? Então, desde que hora aí? Vai bater, vai bater, vai bater. Bora. Cara, assim, eu não vou... Os caras daqui a pouco estão fazendo um salvamento. A água subiu demais muito rápido. Os caras ficaram ilhados. Não vou, eu não sei o contexto. Novamente, só estou mostrando coisas aleatórias aqui pra vocês, tá? Nós temos aqui, ó. Esse aqui, esse aqui me deixou bravo. Esse aqui me deixou bravo. E, cara, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Nenhum desses vídeos tinha me deixado bravo até eu ver esse aqui, ó. Até eu ver esse aqui, cara. Quando eu vi esse vídeo, cara, me deu um ódio. Me deu uma raiva. Me deu uma raiva, me deu um ódio, cara. E vocês vão ver. Se eu vir, vocês vão ter que ver também. Vocês viram esse vídeo? Vocês viram esse vídeo? Então, aqui está chegando alguns aviões, né? Parece que aqui há uma aeronave também. Lá atrás tem uma outra aeronave. E eles estão tirando... É do Escravos de Jó, né? Jogavam cachangar. É isso aí. Então, tem uma aeronave aqui. Eles têm que tirar as coisas dessa aeronave. E botar dentro de um caminhão. Que está aqui do lado esquerdo da tela. Dá uma olhada, irmão. Dá uma olhada. Você notou que eles estão botando uma garrafinha por vez? Vocês notaram esse detalhe? Eles estão jogando batata quente, irmão. Eles estão jogando garrafinha, irmão. Dá uma olhada ali. Olha ali. Esse caminhão acabou a gasolina. Esse caminhão não dá ré, irmão. Esse caminhão vem 15 metros para trás e encosta na aeronave, irmão. Caminhão sem ré, né? O caminhão estragou a ré. Eles não conseguem. Cara, isso aqui é lamentável, cara. Porque, tipo assim... Eu fico pensando, nem por uma questão de que a gente está pagando o salário dessa galera. Nem nada disso. Mas é um bagulho feio, irmão. É um bagulho feio, tá ligado? E eu vou ser bem franco, irmão. Eu vou ser bem franco. Eu estou apreensivo com a possibilidade do Brasil ser invadido. Eu estou apreensivo com a possibilidade do Brasil ser invadido. Porque se depois de mostrar a ineficiência do Estado... A ineficiência, não a inexistência. A ineficiência do Estado em coisas básicas, como carregar uma garrafa d'água... Se depois disso nós não formos invadidos, eu vou ficar muito preocupado. Eu prevejo... Estou falando aqui, vou dar uma previsão. Eu prevejo o Brasil ser invadido nos próximos seis a oito meses. No próximo ano, talvez. Nós precisamos ser invadidos, cara. Porque se qualquer exército fora do Brasil ver esse tipo de coisa... E ver essas outras coisas que a gente mostrou aqui... E pensar assim... Cara, vamos invadir isso aí pra pegar tudo pra nós? Se nós não formos invadidos depois disso... Eu fico preocupado. Sabe por quê? Porque aí mostra que nem vale a pena a gente vale. E aí eu vou ficar muito... Eu... 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 Eu sou pai de... Tenho duas meninas, tenho duas crianças. Eu vou ficar preocupado se o Brasil não for invadido. Porque vai mostrar que nem pra ser invadido a gente vale a pena, irmão. E isso vai me deixar muito triste, cara. Isso vai me deixar muito triste. Aí nós temos mais um aqui. As pessoas estão aqui ajudando. Tem gente saindo lá de uma região onde tá alagada. O pessoal tá trazendo aqui algum colchão. Algumas coisas aqui. Roupa, talvez. O pessoal usou muito essa questão aqui de botar uma caixa d'água. Pegar uma caixa d'água, botar coisas dentro e trazer e tal. O pessoal tá fazendo aqui um cordão humano, né? Pra pegar pessoas lá de baixo e trazer pra cima. Vamos dar uma olhada. Vem ajudar. Não devo escutar o que o cara falando. Novamente, a gente não entende o contexto. Talvez eles já estavam com pessoas cheias lá de pessoas. A gente não entende o contexto. Mas o que chega pra gente é esse tipo de coisa, cara. E, novamente, eu acredito que o exército está fazendo alguma coisa. Eu acredito, cara. Só que o que eu fiquei chateado com a questão do exército foi dos caras ter demorado pra chegar nas áreas afetadas. As pessoas que moram em Canoas falaram de 3 a 4 dias. O exército... Ao meu ver, o exército não deveria ter demorado de 3 a 4 dias pra chegar lá, cara. Mas vamos ver o que as pessoas... Vamos ver como é que faz um cordão humano. Como é que leva coisas de comida do ponto A até o ponto B. Vou tirar a música porque é música com direitos autorais. Mas é a música do Rio Grande do Sul aqui. Olha aí, ó. Tu tá vendo que não é uma garrafinha que tá passando? Tu tá vendo que é uma caixa? É uma caixa de água, irmão. Vocês estão vendo? São caixas de leite, caixas de alimentos. Tá ligado? E os caras do exército estavam com uma garrafinha por vez, irmão. Olha que isso aqui tudo é voluntário, irmão. Deve ter alguma outra pessoa da segurança civil aqui, de alguma porra desse negócio do Estado, né? Que eles gostam de ficar enchendo o saco. Mas olha só, a galera tá aqui, cara. E água. A água vai muito, irmão. A água vai muito, cara. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. As quentinhas pra galera comer aí, pra levar pra pessoas que estão necessitadas, cara. Porra, irmão. Olha que coisa maravilhosa, cara. Olha, olha o cordão humano aí, cara. Isso aqui é um cordão humano mesmo, tá ligado? Pô, e isso aí, cara, que aquece o nosso coração, cara. Pessoal, roupa. Cara, e tá vindo... Cara, só pra vocês terem uma ideia, meu. Nossa, cara. Nossa, crime. Crime. Bandidos. 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 Usando uma Kombi escolar para levar colchões. Nossa, olha cadê a segurança. Nossa, multa. Multa pra escola, multa pra Kombi. Prende esses vagabundos. Nossa, 17 anos de cadena, no mínimo. Pra iniciar 17 aninho. Pra iniciar 17 aninho. Ó, vamos ver aí. E aí? Umas alemões de 2 metros ali. Roupa lá, um monte de roupa. O TikTok do ST Underline Produções. Né? Então, vocês estão entendendo, cara. Vocês estão entendendo que se a gente abrir o Twitter... Ninguém precisa ser... A gente abrir o Twitter aqui pra ver o que que tá acontecendo. E eu não posso... Tem coisas que eu não posso mostrar. Né? Globo lixo, né? Globo lixo. Some daqui do sul. Cara, eu sou um cara fácil de agradar, cara. Tem globo lixo, tem like. Tem globo lixo, tem like. Eu sou um cara fácil de agradar. Infelizmente, eu não posso scrollar toda a minha... Scrollar toda a minha... Caraca, você tá maluco, cara. Você tá maluco, cara. Mas tudo bem, galera. Tudo bem. Vamos continuar, então, aí. Vamos fazer reacts de mais notícias. Obrigado. Deixa o like, deixa o comentário. E vamos nessa.